Revista Meio Norte Silvia Menezes já está aqui comigo, bom dia meu amor Bom dia Carlinha, tudo bem? Bom dia a todos Olha, chega quinta-feira Silvia, já fica todo mundo em casa esperando você estar aqui para trazer dicas para a gente E hoje menina, tu arrasou hein, mais uma vez Ai que bom né, que está todo mundo aí na expectativa Eu também fico assim ansiosa porque é tanta coisa para mostrar Toda semana eu tenho que estar assim, mamãe mandou escolher esse aqui Porque tem tanta coisa, tanta tecnologia, tanto produto, tanta técnica para a gente estar todo dia mostrando para vocês A gente fica louca Então hoje nós escolhemos assim, eu vou mostrar para vocês três aparelhos que auxiliam nos tratamentos Porque nessa fase nós estamos tomando mais banho de piscina Nós estamos tomando mais banho de praia As férias né Silvia São férias, mas aí você não pode esquecer Que os nossos cabelos sofrem muito com essa fase, você tem que tratar E no Salão de Beleza nós temos vários aparelhos, vários produtos Que auxiliam, que ajudam você a dar uma acelerada nesse tratamento Com as restaurações, com os intensificadores dessas restaurações E eu trouxe hoje aqui para vocês esse aparelho aqui que está sendo o nosso queridinho do momento Queridinho do momento né Silvia Tudo que é tecnologia você vai lá e investe né amiga Sempre, eu gosto muito de trazer muita tecnologia porque isso aí é o que está movendo o mundo hoje em dia Então nós temos que estar sempre investindo porque é um investimento que dá certo, é em tecnologia E esse aparelho aqui, o legal dele é porque ele, tanto ele faz a intensificação Ele otimiza o resultado das máscaras que já são máscaras inteligentes Tratamentos que agem por si, mas elas otimizam mais por conta do vapor Esse vapor aqui, tanto ele mata micro-organismos porque ele tem ozônio Como também ele abre essa cutícula e quando ele faz essa abertura A máscara, ela é facilitada a entrada Ela potencializa né Potencializa Então como ela vai ficar com o resultado mais intenso dentro da fibra Aí a gente consegue um resultado bem melhor nos fios Bem mais rápido também E quando a gente faz a abertura desses fios com essa máscara maravilhosa E faz com que ela vá mais profunda Rapidamente nós colocamos esse outro aqui Que esse já é uma névoa fria Porque quando a gente abre a cutícula com o vapor A gente deixa ela aberta Quando esfria rapidamente fecha com a máscara dentro Com os nutrientes que são necessários Porque o que é molécula grande não entra ou fica mais superficial Quando a cutícula fecha com o frio Aí essa moléculazinha aqui é menor Que é o nutriente específico Fica lá dentro do córtex Ai que maravilha gente Além de tudo Olha isso aqui ó É bem relaxante Nós fazemos muito esse trabalho Com a cliente relaxando Uma toalhinha no rosto É gostoso esse frio É um vaporzinho bem gostoso mesmo É um vaporzinho gostoso né E o friozinho também ó Quando a gente desliga aqui o quente Aí nós fazemos aqui Liga o frio Aí esse friozinho aqui Que ele vai dar um vaporzinho frio no cabelo rapidamente Deixa ele ligar aqui Que já já a gente já vê o resultado dele Tá bom? Olha que maravilha Então ele tem essa dinâmica A dinâmica né É de abre cutícula Abre cutícula e fecha cutícula Que muitas vezes a gente não sabe Por exemplo quando a gente vai lavar o cabelo em casa Por isso que eu sempre estou falando pra vocês Que a gente precisa ir no salão de beleza A gente precisa cuidar do nosso cabelo Porque isso faz a diferença Uma dica bem interessante pra você Quando for lavar em casa Lava o cabelo com água normal Não lava com água quente Não pode Porque quando você faz abertura demais Essa cutícula você tem que fechar Mas normalmente em casa Nós não finalizamos o cabelo com água fria É e a gente inclusive em casa Silvia o interessante Já é você ter os produtos próprios Pro teu cabelo Então lá no Silvia Zé O que é bacana É que além de você ter essas tecnologias aí Esse avanço pra você cortar seu cabelo Pra você hidratar Pra você fazer seus procedimentos Você também ainda tem o resultado do salão em casa Quando você adquire os produtos específicos pra você E eu não falo isso só do público feminino não Eu falo isso do público masculino também Porque o Silvia Zé é um salão aí Que é unissex É unissex Nós atendemos de criança, adulto, homem, mulher Todos que querem serviço de qualidade Nós estamos lá à disposição pra servir Pra fazer esse trabalho Inclusive é uma ótima oportunidade De pegar a criançada que tá de férias Sim, sim Bastante criança Nossos barbeiros também estão cortando bastante cabelo Ai, a criançada hoje ela é o seguinte Ela não quer mais cortar o cabelo Do jeito que papai e mamãe quer não Eu digo isso pelo atleto Eles que mandam Chega lá e diz assim Eu quero meu cabelo é desse jeito E os meninos cada corta diferente E as vezes as mães, os pais chegam e dizem assim Não é pra fazer de tal jeito A criança fecha a cara E não quer mais saber do barbeiro ou da cabeleireira Com certeza Não, porque a cabeleireira fez foi o que papai e a mamãe mandou E tem que fazer o que eles querem, gente Porque cada um tem sua personalidade Até nós, mães, pais fazemos Então é assim É respeitar as vontades dos nossos filhos Porque eles tem aí a vontade de usar o cabelo de um jeito O Arthur Neto lá em casa é o seguinte Ele chega no barbeiro e diz assim Eu quero meu cabelo assim É feito a vontade dele Porque assim ele vai ficar feliz Porque senão fica irritado E quem vai carregar esse cabelo é ele É ele Exatamente Então não adianta não Se ele chegar na escolinha e os amiguinhos começarem a zoar Ele vai ficar frustrado, ele vai ficar triste Então não adianta não A criança, ele escolhe o corte dele Então a gente respeita muito essa questão da criança De dizer como é que a criança quer Exatamente pra poder ela se sentir bem Agora deixa eu te mostrar aqui outro aparelho bacana Que ele é tanto pra intensificar Intensificar com a luz azul As químicas Quando a gente vai fazer as colorações A gente coloca esse aqui exatamente pra otimizar Tanto a gente coloca pra ganhar tempo Como também pra dar um resultado melhor com as colorações É tipo uma cromoterapia, Silvia? Isso, tudo que é com cores é cromoterapia Aí como ele tem esse trabalho de luz A luz vermelha, por exemplo Ela vai tratar, ela vai estimular Nascimento e crescimento de fio Então a gente já usa o vermelho aqui Pros tratamentos em couro cabeludo E a verde A gente já usa também pro fio do cabelo Pra fazer os tratamentos capilares de nutrição De restauração Porque todos eles fazem a intensificação A otimização desses produtos que a gente trabalha É bem bacana Então essa aqui é uma outra opção De tecnologia que nós temos no Silvias É pra tratamento dos fios E esse daqui É um aparelho também bem bacana Que a gente aplica os produtos que são líquidos Por exemplo, as ampolas No couro cabeludo Se nós queremos direcionar o tratamento Somente pro couro cabeludo Nós aplicamos com ele Porque ele vai diretamente Bem direcionado No couro cabeludo E aquelas ampolas também Pra você aplicar no fio Antes de aplicar as máscaras Por exemplo Aí a gente faz A aplicação com esse produto É bem gostosinho Aqui por exemplo Eu tô com queratina líquida Aqui dentro É pra fazer restauração Maravilha Então é isso Lembrando pra você que tá em casa Que esses tratamentos capilares Ajudam a manter a saúde dos fios E todos esses procedimentos Você encontra no Silvia's Hair São o que? Mais de 25 anos de tradição Né Silvia? Bastante Você faz design de sobrancelha Sobrancelha definitiva Você faz também Que a Silvia já trouxe aqui Até no nosso programa Nós temos Brawl Lamination Brawl Lamination Brawl Plane Quem não sabe o que é isso aí Gente vai lá na nossa estética Que a gente te explica É isso Além do salão A gente tem também O Silvia Estética Que faz todo tipo de procedimento Corporal e facial também A Silvia tem uma equipe São quase 50 profissionais Né Silvia? Exatamente 48 diretos dentro do salão E muito mais indiretos É E isso faz a diferença Sabe por que gente? As vezes você não tem tempo De marcar salão Né? Você não tem tempo Sua vida é muito corrida Aí você chega lá No Terezinha Shopping Você não tem aquela coisa De você ter que esperar Porque como a Silvia Tem uma equipe muito grande Então na mesma hora Você é atendido Lá no Shopping Rio Potil Também do mesmo jeito O que facilita muito A vida moderna Nosso tempo é rei E a gente realmente Não tem muito aquele tempo De chegar no salão de beleza Ficar horas e horas esperando Né Silvia? E você sempre Silvia Você sempre se preocupou Muito com isso E o legal que assim A escolha de trabalhar Em shoppings Exatamente Para poder oferecer Para o meu cliente Aquele espaço maior De tempo Do salão de beleza Do Silvia Zé Para vocês Que vai de 10 da manhã Até as 10 da noite De domingo a domingo Todos os feriados São abertos também Então você tem um salão Sempre à tua disposição Contando também Com a praticidade Que você vai lá Faz várias coisas Você deixa o seu carro Você deixa o seu carro guardadinho Protegido Você também está protegida Então você tem vários benefícios De estar no shopping É isso aí Então já fica essa dica E esse convite Para você que está assistindo O nosso programa Vai lá no Silvia Zé E esse foi mais um quadro Que vocês amam muito Essas dicas de beleza com ela Obrigada Silvia Até a próxima semana Eu que agradeço Carlinha Até mais Vamos conferir aí o VT O Salão Silvia's Hair É uma rede de salões unisex Que atua na área da beleza e estética Prestando bons serviços Há mais de 25 anos em Teresina Conta com 3 unidades E 2 dos melhores shoppings Da Zona Leste e Norte Para lhe atender com conforto Segurança Qualidade E com serviços diferenciados Usa os melhores produtos E tem uma equipe super preparada Oferece também combos especiais De segunda a quinta-feira Com pensinhos que cabem no seu bolso Venha conferir